Calor do caralho, tá calor na pé, que calor, fala rapaziada, tudo bem com vocês, tá começando mais um vídeo, e hoje, e hoje, vamos reagir a vídeos aleatórios da internet, gostosinho feito mesmo, pela terceira vez, vamos ver, áudio tá gravando, tá capturando a tela, essa porra mesmo, agora eu sinto que vai, desse jeito, e vamos para o vídeo. Gente, parece que alguém está limpo aqui, você pode passar na TV, eles tem que entrar na sua amiga, você pode aprender a controlar os poderes, estão sem controle. Porra, arruma uma tainá dessa, porra, que loucura. Cando na cara. Ah, é, é porra, uhm, ah, é porra que isso? O cara ficou ensintado mané, ficou ensintado, não vou lhe dar um beijinho porque gostei da sua boca Beijo e carnudo, boquinha carnudo, vou dar um selinho em você nessa briga Porque eu gosto muito de você, você é gay, porra, você vai lutar pro cara, você vai virar a bunda Depois, você é gay, ficou de pau duro, porra, porra, você é gay O dia foi corrido hoje, mas eu quero passar aí pra TV Ele falou isso pra mim, ei, eu tô te falando, porra Ele falou Seja homem, seja homem, seja mulher, todo mundo chegou cansado do trabalho Chegou cansado do trabalho E aí você pega o seu celular, plim, uma mensagem O dia foi corrido hoje, meu amor Mas eu quero aí passar pra TV Que pariu, porra, todo mundo ia ficar excitado e doido, homem, mulher Porra, todo mundo ia ficar doido, meu irmão Melhor mensagem pra você receber no dia a dia É isso, eu vou... Hum, que mensagem aqui Aqui é 3 por 10 reais, você bebe, sua filha também bebe, seu marido passa mal, água é mineral O cara compraria só pela essa música E aí você irá studies campo Rire, ó § 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 §§ . é maluco mas não morro de calor olha que lindinho, o ventilado quebrou essa hélice aí tá mais duvidosa o que ele fez? papelão tem base o cara é um gênio tem rasten Nikola Tesla esse cara é o melhor é o melhor é o gênio agora a posição que ele tá dormindo é sexy todo mundo fica sexy nessa posição homem e mulher você vê um rabinho assim levantado um cara bem blindado com esse lance de crise existencial se for uma simulação que crise de ser o meu pau porra não existe cheira um pós caralho já foi pra mim é irrelevante se for uma simulação eu só não quero acordar agora você achou que eu queria comer uma rapaziada você tem essa cara tipo me intriga um pouco o pensamento de que se existe uma chance de ser uma simulação a chance de ser a realidade é mínima a chance de ser uma simulação é muito maior não sei se você já ouviu falar num bagulho que chama cérebro de Boltzmann a teoria sobre como a chance de nós termos cérebros flutuando pelo espaço projetando a realidade dentro desse cérebro e isso aqui ser uma realidade projetada que não existe é maior do que a realidade ser a realidade é meu pau fora é ela não por isso que não compensa o trabalho crise... crise de ser o meu pau porra isso aqui é realidade porra porra Tchau galera Tchau meus fãs Um beijo Um abraço Vai tá parecendo com o Harry Potter e a preguiça da Félix Tá parecendo com o Harry Potter Na sua vara Na sua vassoura E carregando desse jeito É uma loucura Tá maluca Tu sabe falar não O cara é o mudinho jogando Se liga Fala Muto Fala Muto É do Guimbo Eu tenho um da pizza Aqui É o que Achou um Eu acho que ele quer que nós vamos lá Vamos lá atrás dele Qual é isso aí? Deixa eu ver Diz porra Aqui achei o outro Aquele das câmeras Onde é o das câmeras Que nós estamos É É É É Mude me ajuda Boa Mude Caraca Mude você me salvou Mude obrigado Oh 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 Mude vem joia O Mude vem gente boa Me ajuda O mudinho joado da porra! Mete o dedo no canapê dele que ele ia aprender a falar pra você! Bora mudinho, não vai dar tempo não! E agora mudinho, não é que coloca o outro! Oh mudinho, o tempo tá acabando mudinho! Tá sem tempo, aqui mudinho ó! Vai mudinho, corre mudinho! Corre mudinho! Vai mudinho, completa! É, mas ainda falta um mudinho! Ah mudinho! Para de ligar Ronaldinho, filho da puta! Anão caralhoso! Tô aqui pega na porrada filha da puta! Tu tá fudido, deixa eu parar de dançar! Pra tu ver se eu não vou arrasar com a tua alma! Seu filho da puta! Tá fudido, sou eu! Caralho! Não para de dançar! Eu vou te pegar na porrada! Quando eu chegar! Quando eu chegar no Rio de Janeiro eu vou te meter a porrada! Seu filho da puta! Porra meu irmão! Caralho! Não para de dançar! É brigando e xingando! Seu anão! Você é um anão desgraçado! Porra! Ele foi para onde mesmo? Eeeeee! Já foi! Meu irmão! Pra onde? O céu é limite! Se cansou! Você estava usando ele 24x24! Porra! Foi embora! Foi embora! E deixou você ir! Calou mesmo! Foi embora! Tchau e foda-se! Morra de calor! Porque eu estou saindo fora! Pensamentos destrutivos quando me venceram! Não! Isso aqui não é uma arma de choque não! Você quer testar arma de choque? Testei para ver se presta! Arma de choque! Você só aperta filha! Uma dica! Você aperta vai fazer! Pronto! Já está funcionando! Pra que testar em você? Vai! Teste em você! Rápido! 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 Ai carai! Ai carai! Parece que alguém fumou uma jamba! Tá ligado? Ai carai! Ah! Essa bateu! Ah! Bateu! 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 Tô vendo ela bateu! Apareceu! Porra! Bateu! Apareceu! Bela jamba! Porra! Bela jamba! Bela jamba! Porra! Vai que testar em você! Até eu fiquei... Pera ai! E é isso! Gostou? Deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal! E até o próximo vídeo! Valeu!